Música A nossa reportagem está aqui no distrito de Bandeira, exatamente aqui no açude Bandeira Que esta comunidade comemora o dia de São José, mas hoje tem algo a comemorar aqui Que foi a sangria do açude de Bandeira que abastece não só o distrito, mas também algumas comunidades circunvizinhas E essas águas vai para a barragem Mari, lá da cidade de Madalena Música Bom, nós estamos aqui com a moradora aqui da cidade, Marisa, professora Marisa Que foi uma das primeiras que percebeu que a barragem, o açude aqui do distrito de Bandeira estava sangrando Conta aí para a gente como foi esse momento Foi um momento muito surpreendente, porque nós não estávamos esperando, né? A gente foi para a novena e quando chegou, umas 9h45, a gente percebeu que estava sangrando já o açude Então foi um momento de alegria aqui, porque esse açude abastece toda a comunidade, as comunidades vizinhas E foi uma bênção de São José no dia 18 de março e agora no dia 19 amanhecer com desse tanto de águas Fazendo a alegria de toda a nossa comunidade Bom, o bom é que esta água aqui, ela deságua lá na barragem Mari Ou seja, alegria para cá, para o distrito de Bandeira, o município de Itatira Mas também para o município de Madalena também tem essa bênção, né? De receber essas águas que estão saindo aqui do açude Sim, é uma bênção, né? Tanto para o nosso município de Itatira como também para a Madalena Que vai ter aí um abastecimento de água nesse ano de 2023 Tchau, tchau